Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje do nosso módulo de geometria espacial, falaremos do volume de corpos circulares. A primeira pergunta é, quais são os poliedros circulares? O que eles são? São todos os sólidos onde eu tenho uma figura que representa um círculo ou uma circunferência. Por exemplo, no cone, a gente tem que a base dele é um círculo. Nesse caso aqui, que ela é uma semisfera, eu tenho que essa parte dele é um círculo e no cilindro eu tenho as bases deles que são circulares. A melhor definição sobre o que são sólidos circulares são todos os que a gente pode dizer que eles são passíveis de rolar. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender são algumas fórmulas de área e volume desses sólidos. Então, para começar com o volume. O volume da esfera é dado através do raio e ela é dada pela fórmula 4 terços de πr³, certo? O volume do cilindro de altura h e base s é dado pela base vezes a altura. O volume do cilindro é muito parecido com o dos prismas, que é sempre a base vezes a altura. O volume do cone de altura h é dado por 1 terço da área da base vezes a altura. E, por simplicidade, quando a gente precisar de π, a gente vai usar o valor 3. Essas fórmulas, infelizmente, a melhor forma de ter elas é decorando. Então, caso vocês estão pensando em fazer o Enem, o vestibular, se foquem para decorar essas fórmulas, porque elas são realmente necessárias. Para a gente começar a motivação, essa prova de 2014, cinza, questão 66. Ela diz, para fazer um pião, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará o torno mecânico para trabalhar em um pedaço de madeira em formato de cilindro reto. O que é um cilindro reto? Cilindro reto é porque o ângulo entre a base e o lado é 90 graus, certo? Cujas medidas do diâmetro e da altura estão na figura 1. Ou seja, eu sei que esse diâmetro é 6 e a altura é 7. A parte de cima desse pião será uma semiesfera e, a parte de baixo, um cone de altura 5, conforme a figura. O vértice do cone deverá coincidir com o centro da base do cilindro, certo? Então, se ele é o centro da base do cilindro, eu sei que a distância daqui até aqui é... Perdão, essa é o raio desse cilindro, ok? Vamos lá. O artesão deseja fazer o pião com a maior altura que esse pedaço de madeira possua proporcionar, de modo a minimizar a quantidade de madeira descartada. Os dados são. Então, esse problema já dá as fórmulas. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Então, tem que ficar atento às fórmulas. E a pergunta é... A quantidade de maneiras descartadas em centímetros é? Perceba que essa é uma pergunta que já envolve as três figuras que a gente viu no começo. Ela é um cilindro, um cone e uma semiesfera. Então, vamos começar lá. Para o cilindro, eu vou precisar... Eu sei que é a base vezes a altura. A base é um círculo e a área do círculo é πr². R é o raio. Se eu sei que o diâmetro é 6, o raio é a metade. Então, o volume do cilindro é base vezes altura. Como a base é um círculo, eu sei que a área do círculo é πr². Então, nesse caso, eu estou aproximando o π por 3 e o r é 3, porque é metade de 6. Então, vai ser 3², 9 vezes 3, 27. Então, a área do círculo é 27. E a altura é 7. Então, vai ser 27 vezes 7. Então, o volume do cilindro é 189 centímetros cúbicos, ok? Agora que a gente já sabe do cilindro, a gente precisa saber só o do pião. O pião a gente vai ter que dividir em duas figuras, a da semisfera e a do cone. Vamos começar pelo cone. A fórmula do cone, dada lá no começo do exercício, diz que o volume do cone é 1 terço da base vezes a altura. A base é πr², que a gente já sabe que é 27. Por quê? Porque o π eu aproximei por 3, o raio é 3, certo? Então, 3², 9, vezes 3, 27. E outra coisa, basta lembrar que a área do cone vai ser a mesma, da base do cone, é a mesma área da base do cilindro. Então, o volume do cone vai ser 1 terço de 27 vezes 4, que é 1 terço de 27 vezes 4, é 108 sobre 3, porque 27 vezes 4 é 108, dividido por 3 é 36. Ótimo! Então, eu sei que o cone tem 36 centímetros cúbicos. Me falta a semisfera. A da esfera é 4 terços de πr³. Quanto que é o r? Ele pediu para aproximar por 3, então, é 4 terços de π vezes 3³, que é 4 vezes 27, porque 3³ é 27, vezes 3. Esse 3 aqui é o do π, certo? Então, vai ser 4 vezes 27, vezes 3, dividido por 3, que é 108, certo? Esse é o volume da esfera. Eu quero da semisfera, ou seja, eu preciso só da metade desse volume, porque eu não tenho a esfera completa. Então, vai ser 108 por 2, que é 54. Ótimo! Eu sei que o volume do pião, então, vai ser o volume da semisfera mais o volume do cone. Então, ele vai ser 36 mais 54, então, o volume do pião vai ser 90 centímetros cúbicos. Mas eu não quero saber o volume do pião. A pergunta é o volume desperdiçado. O desperdiçado é a diferença entre o cilindro e o do pião, certo? É o volume do cilindro menos o volume do pião. O volume perdido, então, que é o desperdiçado, vai ser o 189, que eu tinha anteriormente, menos o 90, que eu usei para fazer o pião. Ou seja, eu desperdicei 99 centímetros cúbicos. E a resposta certa, então, é a letra E. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, assistam aos próximos vídeos e muito obrigada! Tchau!